Gente, nem parece a mesma rua que estava lagada, 5 horas da manhã, entrou água na casa de maioria dos vizinhos, um carro branco, entrou água, entrou água aqui, dentro da casa, maioria, tudo entrou água. Gente, eu agradecer aos lugares que estão sempre passando por aqui e limpando, apesar de ter alguns terrenos baldios e jogam lixo, ficou lixo flutuando, olha só, mas tudo, infelizmente, nem todos os vizinhos são limpos, são porcos, não há tristeza isso. Tchau. 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 Tchau.